Boa tarde galera do canal Klebs Santana Bois Terminal rodoviário de Ribeirão Preto No começo do vídeo vocês já vão vendo aí um via sol É o 111050 É o Ribeirão Preto Apirascaba Aí galera, eu só passei aqui, parei aqui pra filmar esse Elcatu aí que andaram me perguntando Se a Elcatu tinha parado de fazer linha passando aqui em Ribeirão Preto Tá aí ó, tá firme e forte Aí eu vou pegar a saída aí ó, desses carros aí Aí tem um Elcatu, é o 4733 O Guanabara ali O 11219 O outro Guanabara 11210 Vai passando um via solamento aí ó Chegou de viagem agora É o 12030 Galera, hoje é 27 de agosto Agora são 1h50 Aí tem outros carros ali ó Tem dois viações São Bento O Cometa e o Rápido do Oeste aí Aí o Elcatu vai deixando aí a área de desembarque Galera, tava terrível pra vir fazer filmagem aí Nesse sábado e domingo aqui, a cidade tava em chamas aí A fumaça tava atrapalhando a visão do povo Tava feio aí Parecia filme de terror aí, o Twister Lembrei desse filme aí A cena que vivemos aí em Ribeirão Preto Esses últimos dias aí Eu iria vir aqui sábado Só que aí a cidade tava com fumaça Tava ruim pra respirar Eu decidi ficar em casa Aí depois eu venho fazer a filmagem aí Pela rodoviária Falar sobre a viagem que foi feita agora Agradecer aí a todos A todos os meus inscritos Que compartilharam Curtiram aí Deixaram suas mensagens Agradecendo aí a todos Pela rodoviária Isso aí deve ser o Ariço Anã a São Paulo Deve ser não, essa linha que faz aqui, passando em Ribeirão Preto, é a Ariço Anã a São Paulo Estou enxergando Piracicabana Vou pegar só a saída dos dois Guanabara porque estou indo a trabalho Estou indo ao trabalho, não posso ficar muito tempo aqui É o 48.3 O 11-210 já vai deixar na área de desembarque Esse aí é o último Os car top aí O 11-219 vai saindo aí também E esse daí é o Real Expresso Outro Buscarzão aí também O último foi lá para a área de embarque Deve ser o Rio de Janeiro A Cuiabá O Real Expresso aí também está indo lá para a área de embarque É galera, é isso aí Vou encerrar aí mais um vídeo Mais esse vídeo E até os próximos aí Vou ver se eu consigo vir sábado Para fazer uma filmagem aí para vocês Era só para mostrar aí o É o Katu Mesmo Valeu